Todo mundo, o mundo inteiro, respeita a F-250 Cachorrona Impiedosa Contato 9991363330 Creita Top 10 3 Like nobody else I realize that you ignore me And that has no sense Nobody else Nobody else Waving every night I realize that you are still in my mind And I will try not to cry Babe, you let me die I realize that you are still in my mind And I will try not to cry I realize that you avoid me Like nobody else I realize that you ignore me And that has no sense I realize that you avoid me Like nobody else I realize that you ignore me And that has no sense I realize that you are still in my mind And I will try not to cry Os fãs pediram Os fanáticos por ela imploraram Os obcecados por ela exigiram E ela atende a todos O momento mais esperado chegou CD F-250 impiedosa volume O CD para todos Sem exceção Enlouqueça agora com as mais doidinhas da atualidade DJ Alex Simplesmente Ouça É cachorrona Essa é a black impiedosa É cachorrona É cachorrona F-250 impiedosa Folha bil A primeira vez a gente nunca esquece Oh, 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 oh É cachorrona Oh, oh, oh Essa é a black impiedosa Boa viagem Modernidade, evolução, tenta imitar sem comparação Black de peso, estilo próprio, sabe chegar sem sair mal na foto Raro 28, só pra quem pode, ninguém piscou o olho Quando a hidráulica sobe, não dá pra ficar perto de qualquer som A gente só encosta no que é bom, relaxa, balança seu corpo Sente o grave, o som nervoso, vem pra cá pra ser feliz Esconde de cachorrão, Alex Assis, não leve a mal, a letra é nervosa Essa é a black, hip é goza, é concorrência, leva mal não Sente a pressão Então vou parar de dançar, mexer seu corpo Eu tô na cachorrona, quero mais, é ser feliz Hoje ela toca, todo mundo quer de novo DJ Alex, cachorrão e assim Oh 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 Modernidade, evolução, tenta imitar sem comparação Black de peso e estilo próprio, sabe chegar sem sair mal na foto Aro 28, só pra quem pode, ninguém pisco o olho Quando a hidráulica sobe, não dá pra ficar perto de qualquer som A gente só encosta no que é bom Relaxa, balança seu corpo, sente o grave, o som nervoso Vem pra cá pra ser feliz, esconde de cachorrão Alex Assis, não leve a mal, a letra é negosa Essa é a Black, hip é goza, é concorrência, leva mal não Sente a pressão Então não pare de dançar, mexa seu corpo Eu tô na caçorona, quero mais ver ser feliz Onde ela toca, todo mundo quer de novo DJ Alex, cachorrão e assim Oh, é cachorrona Oh, essa é a Black, hip é goza Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.